Grafite agora vai... é paz, é? Valeu, Deuventura! Quem é da paz, levante a mão esquerda Quem é da paz, levante a mão esquerda Quem é em Deus, levante as duas mãos Fé em Deus, levante as duas mãos Quem é da paz, levante a mão esquerda Quem tem fé em Deus, levante as duas mãos Fé em Deus, levante as duas mãos Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Não tem confusão, não se briga não Quem é grafiteiro é da paz, meu irmão Não tem confusão, não se briga não Quem é da paz vai cantar esse refrão Quem é da paz, levante a mão esquerda Quem tem fé em Deus, levante as duas mãos Quem tem fé em Deus, levante as duas mãos Quem é da paz, levante a mão esquerda Quem tem fé em Deus, levante as duas mãos Quem tem fé em Deus, levante as duas mãos Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Joga pra cima Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Não tem confusão, não se briga não Quem é grafiteiro é da paz, meu irmão Não tem confusão, não se briga não Quem é da paz vai cantar esse refrão Quem é da paz, levante a mão esquerda Quem é da paz, levante a mão esquerda Quem tem fé em Deus, levante as duas mãos Quem tem fé em Deus, levante as duas mãos Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá